Como vocês podem ver, esta é uma tradição em Moçambique em que os noivos têm que ir à praia para tirar fotos, tirarem fotos em família. Isto acontece todos os finais de semana nas praias de Moçambique. Não esqueça de subscrever e deixar o seu like. Comente o que você acha dessa tradição africana. Obrigado.